Eu estou aqui nesse momento aqui numa padaria, vou dar aula daqui a pouco e venho aqui fazer um jantarzinho antes de dar aula. E eu queria dar uma dica para você, para os seus estudos, em relação à constância. Então, uma dica para que você melhore a eficiência dos seus estudos é você fazer exatamente um pouquinho todo dia. Não deixe acumular assunto, não deixe acumular conteúdo, faça sempre um pouquinho todos os dias. E outra dica desses pouquinhos todo dia é você fazer, se possível, estudar assuntos diferentes, porque você ativa regiões do cérebro diferentes. Então, a forma de você estudar é muito importante. Um dia você pode fazer um cálculo, outro dia você pode ler uma teoria, outro dia você pode ver imagens, outro dia você pode assistir um vídeo. Mas nunca pare, nunca deixe acumular, tá? Porque quando nós paramos, o nosso cérebro, ele estaciona. Mas quando nós acostumamos, doutrinamos o nosso cérebro, para que ele entre na rotina de nós sempre estarmos estudando, os nossos resultados são bem maiores, os nossos estudos são bem melhores. Então, nós sempre vamos estar com o nosso cérebro funcionando no ritmo e aí fica bem tranquilo para a gente estudar, fazer exercícios e estudar, tá? Então, a dica de hoje é, faça um pouquinho todos os dias, beleza? Então, se você gostou da dica, de ser constante, fazendo um pouquinho todo dia para melhorar seus estudos, não deixa de inscrever-se no canal, curta o nosso canal e se você quer alguma dica, não é? Deixa aqui a sua sugestão, o seu comentário e eu estou aqui para dar dica para melhorar os seus estudos. Valeu!